Opa! Esse é o InsiderCast, mas é o InsiderCast Paternidade. Em comemoração ao Dia dos Pais, vamos falar sobre os desafios de ser pai de muitos filhos. Olha só, afinal, ser pai é o desafio mais importante da vida de um homem. Eles são o primeiro a dar a vida das suas filhas, a primeira referência de super-herói para os filhos, e é com ele que os filhos estabelecem a primeira relação além da mãe. Não se nasce pai, torna-se pai. Quando o pai participa de todo o processo de desenvolvimento da criança, sua função vai muito além de ajudar a mãe a cuidar dos filhos. Ele ajuda na formação do ser humano, com todas as dificuldades, erros, acertos, emoções e alegrias. Mas quando se torna pai de mais de um, de dois, de três, de quatro, de cinco, o desafio ainda é maior. E para falar sobre esses desafios de ser pai de muitos filhos, a gente tem aqui um convidado. É o Vitor Elman. Ele é mais conhecido como Vitão, pai da Tali, de 15 anos, Esther, de 13 anos, a Hanna, de nove anos, a Rika, vou confirmar com você, Vitão, depois, seis anos, e do Jonathan, de três anos. Ele é fundador e vice-presidente de criação da Capuchino, agência digital da Weber Sandwich no país. Vitão, seja muito bem-vindo ao Insider Paternidade. Falei algum nome errado aí de algum filho? Não, falou certinho aí, é meio complicado. Tem uns complicados, a Rika a gente chama de Kika, porque ninguém consegue falar Rika, então é a Kika, mas o resto é mais complicado. Poxa, que honra ter você aqui com a gente de novo, Vitão, para falar de um tema muito mais leve hoje. Vamos falar dos seus filhos e dessa relação de ser um paizão aí da casa. E eu também estou aqui com outros dois amigos especiais. Uma delas é a Bá e o Cleiton, mas eu vou chamar primeiro a Bá Rodrigues. E, Bá, contam as coisas por aí. Oi, Fá, oi, Insiders. Sejam bem-vindos a mais um Insider Paternidade, que hoje está animado. A gente brincou aqui no bastidor, que é praticamente uma microempresa que o Vitão administra. Então, tem gerenciamento de crise, tem gestão geracional, tem N questões ali. Olha, esse Insider Paternidade vai ser quase um Insider Cast, mas fora do mundo corporativo. Vai ter muita coisa, no mínimo, engraçada, muito legal aqui para a gente descobrir, nesse mundo que é a paternidade. Mas agora eu vou chamar ele, que é pai de pet. Ele é o pai do Irineu, o nosso CEO. Né, Cleiton Lúcio? Como é que está o nosso pequeno peludo CEO, Irineu, o Pug Preto? Ah, ele está dormindo lá na sala, como sempre, né? Aí, quando dá a meia-noite ali, o horário que todo mundo quer dormir realmente, aí ele acorda para a vida e começa a causar até umas três da manhã. É sempre assim, todos os dias, tá? Cara, vai ser sensacional esse bate-papo, né? Você falou da micro e pequena empresa, né? Eu lembrei que numa das reuniões que a gente conversou com o Vitor e com o Rô, né? O Rô brincando. Ah, esse daí já garantiu a demanda para a gente, né? Já tem uma demanda aí da garantida de criança. É realmente isso, né? Caramba, cinco filhos. Vitor, eu queria começar te perguntando o seguinte. Você sempre quis ser pai? E, complementando a pergunta, você algum dia se imaginou sendo pai de cinco filhos? Fala, Cleiton. Então, só para também complementar, eu também sou pai de pet, porque eu tenho mais um cachorro, também um pug, e eu tenho mais uma gatinha aqui, a Milk, um é a folha e a Milk é a gatinha. Então, não basta. Que legal! Já chegou uma, só para ela dar um oi aqui. Olá! Pode ligar para o meu. Pode. Gente, já vou pedindo desculpa, porque assim, nessa hora, vocês já vão ter um lance dos bastidores aqui, como que acontece a coisa. Mas, respondendo a sua pergunta, Cleiton, cara, eu nunca pensei que eu ia ter cinco filhos, mas eu sempre quis ter filho. Até brincando aqui um pouco, a gente fala, eu e minha esposa, a Gi, a gente fala que eu queria ter três, ela queria ter dois. Aí a gente juntou e ficou cinco, entendeu? Mas foi tudo planejado também, porque também todo mundo pergunta, né? Pô, foi gêmeos? Não, foi escadinha, mas foi tudo planejado, não teve nenhum opus aí no caminho. Mas a gente queria ter aí uma família grande, era uma coisa que eu já gostava, não sabia que ia ser cinco. Então, eu queria perguntar agora para você, o que mudou na tua vida depois de ser pai? E o que você tem aprendido e aprende com essa pequena microempresa que você tem aí, uma empresa movida principalmente a muito amor, a muita alegria e muito desafio também, né? Olha, enfim, na verdade, quem já teve, quem tem filho sabe que muda tudo, né? Muda a vida como um todo, né? Então, assim, eu fui pai, eu tinha 28 anos e é a primeira vez. Então, muda muito, muda a questão de você, principalmente, você aprende o poder de pensar em outra pessoa muito mais do que você, né? Então, assim, parece um clichê ou alguma coisa bonita de falar, mas é a pura verdade, assim. Tipo, putz, cara, a gente pode amar muita coisa, a gente pode ter paixão por muita coisa, mas quando nasce um filho, assim, é uma coisa inacreditável. Então, assim, essa... Eu acho que essa responsabilidade que cai na nossa cabeça demora um pouco, né? Porque eu acho que a ficha demora para cair, né? Quando nasce, até você cair a ficha, demora um pouco, principalmente para o pai, né? Falando aqui de pai, né? Porque a mãe, no começo, ela tem um contato muito mais visceral, né? Digamos assim, né? Com a criança. Mas a gente, putz, vai mudando a vida, vai tomando a sua vida, conquistando até o ponto de ser a coisa mais importante realmente na sua vida, né? Então, acho que mudou muito. Mudou a rotina, né? Mudou a rotina de casa, mudou as prioridades, né? Então, vai, começando que eu tinha... Na época eu tinha uma picape, tive que trocar já, porque só dava dois lugares, tá ligado? Então, são coisas, assim, práticas também que vão mudando. Então... De picape agora virou um SUV, né, Vitão? Sete lugares... Agora é isso. Agora, no mínimo, sete lugares, né? Para a gente colocar todo mundo, né? A gente brinca. Meus sócios lá na Caputino brincam que... É a spaceship que eu tenho, né? Que cabe todo mundo. Ô, Vitão, eu imagino que nesse período da pandemia as coisas têm mudado muito também para você, porque você estava acostumado a ir para o escritório, né? Ter seu ambiente reservado. E depois da pandemia, você começou a trabalhar no home office. E isso, com certeza, e as crianças em casa, por conta das escolas, né? Terem parado as atividades. Imagino que para você também teve... Foi um grande período de adaptação, tanto para você quanto para a sua esposa. E como foi para você o desafio, como o pai, para gerenciar essa galera toda aí no meio da pandemia e tendo que entregar as coisas da empresa? Como que foi isso para você? Olha, eu acho que, assim, na verdade, com certeza foi um grande desafio para a gente, para todo mundo, né? Enfim. Mas eu vejo de dois lados, né? Então, eu vou falar do lado difícil e o lado que isso ajudou, né? O lado difícil, vai, obviamente, é, putz, a questão de você conseguir focar, né? Você, por exemplo, às vezes eu estou em uma reunião muito importante e aí começa aquela barulheira. E é difícil, porque também você não vai exigir da criança, né? Que entenda que você tem uma reunião e ela não pode berrar ou entrar, né? E também a questão, assim, eu acho que eu estraguei a rotina da casa, sabe? Essas coisas. Tipo, a Gi brinca comigo que ela não via a hora de acabar a pandemia para eu poder sair, porque eu estraguei a rotina da casa, né? Mas, assim, tem um lado, eu acho que o lado difícil foi mais concraternar, assim, a questão de trabalho e as crianças entrando, reuniões e tudo mais. E, principalmente, eu acho que porque elas também viam, pô, o papai está em casa, então quero brincar com ele, quero me dar atenção, né? Coisa que antes até nem tinha, mas parece que agora teria mais na cabecinha deles, né? Mas o lado positivo que eu vejo disso são alguns. Eu acho que tem um lado, até nas relações de trabalho que isso trouxe uma conexão maior, uma verdade maior, uma transparência maior, que é o quê? É você começar a aceitar, né? Que, pô, você vai estar num call com um cliente, vai entrar uma criança, vai entrar seu filho, vai entrar o filho do cliente. Eu estava num call uma vez, aí a cliente falou, putz, estava super mal, desculpa, porque ela estava com a bebezinha e tal, precisava amamentar. Falei, não, pelo amor de Deus, eu acho que isso é lindo, é natural, é, pô, a gente está aqui, eu acho que cria um vínculo, então, humano, né? Que a gente não tinha antes, né? Quebra aquela formalidade de uma reunião, a gente começa a se conhecer melhor como pessoas, né? Então, eu consegui entrar, entre aspas, na casa de muita gente, né? Porque você olha também o background, né? O que está acontecendo e tal. Então, eu acho que isso foi uma vantagem. A outra vantagem gigantesca para mim é que a minha profissão é assim, todo mundo que trabalha com publicidade sabe que os horários são bem malucos. E eu tinha uma dificuldade de, pô, isso aí é cedo, a galera estava dormindo, voltava, já estavam indo dormir, né? Agora, eu consigo ter alguns momentos com eles durante o dia ou até a noite também, eu consigo dar uma parada, eu consigo controlar melhor o meu tempo. Então, estar em casa, para mim, foi um, putz, uma mudança gigante no relacionamento com os meus filhos. Então, essa é a parte que eu achei fantástica e que eu não quero perder, né? Então, assim, acho que é uma coisa que eu conquistei que eu não quero perder. A gente tem muita discussão sobre como vai ser, como não vai ser, mas, assim, eu acho que essa questão do remoto e essa questão que eu conquistei de relacionamento e de ter esse tempo, eu acho que é uma coisa que eu não quero perder nunca mais, né? Então, acho que são dois pontos muito positivos. Ah, fora também que, assim, pô, eu vejo muita gente que às vezes passou sozinho, né? Durante essa pandemia. Ter eles em casa, obviamente, tem momentos que você descobre para que você põe rede na janela, né? Que não é para eles não caírem, é para você não jogar, depois vai vir aqui a associação de criança aqui. Brincadeira. Mas é verdade, às vezes é natural, às vezes você perde a paciência. E tem os momentos que são demais, né? Que realmente, assim, putz, eles fazem aquela companhia que, putz, fazem a pandemia passar mais fácil, né? Então, eu acho que tem esses altos e baixos como tudo, mas, no geral, é totalmente positivo. Então, para mim, no geral, foi positivo, tá? Por mais que pode parecer que, nossa, como que você vai tratar disso, eu vejo mais pontos positivos do que negativos. E por isso que acho que, assim, o remoto, que é o que fica depois disso, é uma coisa que a gente tem que trabalhar para, óbvio, eu acho que tem que ter também um híbrido, tem que ter um físico, eu estou falando de trabalho, mas essa questão dessa conexão, eu realmente não quero perder. Vitor, é bom o Salim estar aqui que é uma brincadeira, tá, gente? Interpretem aqui o áudio, interpretem o vídeo que a gente só falou da rede como uma brincadeira, pelo amor de Deus, hein? É, porque tem um pessoal, né, que pega uma frase, assim, de um vídeo, às vezes de uma hora, e quer fazer um escassel. Não, é só uma brincadeira, pelo amor de Deus. Você falou da pandemia, tanto é que, por exemplo, o Irineu, ele chegou na pandemia, né? Eu moro com a minha mãe, hoje, e a gente estava, meu, mega entediado na pandemia. E aí a gente já queria comprar um cachorro há muito tempo, e aí do nada a dona Neide falou, não, eu quero um cachorro. Então eu falei, então beleza, vamos pesquisar. Aí a Bárbara ajudou a gente, na época, né, a ajudar. Ela achou. Aí nove e meia da manhã, a Bárbara, achei o Irineu, achei o Irineu. Aí mostrou para a gente, aí a gente comprou, e ele está aqui até hoje, né? Sobre a rede, também é importante aqui, eu lembro que na pandemia, o meu afilhado, realmente, a rede faz diferença, porque não sei o que tem na cabeça das crianças que todo mundo quer ficar na janela. Eu vou te falar, Cleito, aqui, assim, a gente tem um favor, assim, né? Não pode chegar perto, tem uma varanda, né? Então tem rede, tudo, segurança máxima, mas não pode chegar perto, assim. Mas é isso, tem algum ímã ali que a gente rebopeou, a galera está por lá. Ai, que engraçado. Victor, eu queria te fazer uma pergunta assim, né? Quais são as grandes diferenças entre ser pai de um e pai de cinco? É só mesmo a maior demanda por tempo ou tem outros desafios inclusos aí quando a equipe aumenta? Não, tem, assim, tem desafios, com certeza. Mas, assim, eu acho que, vai, vou falar da... Quando foi que eu senti maior diferença? Eu senti uma grande diferença de um para dois, né? Porque quando você tem um filho só, é tudo, assim, sem minimizar, obviamente, as dificuldades de ter um filho. Mas é mais simples, né? A logística, né? Quando você tem dois, a logística já muda bastante. Então, essa mudança foi maior. Para três, a gente já sentiu um pouco mais a mudança. por quê? Porque aí já começa a ter coisas práticas, né? O carro já começa a ter que mudar. Com três, você vai a alguns hotéis, já não cabe todo mundo num quarto. E aí, como é que você faz? Então, a logística muda bastante com três. De três para frente, eu brinco que, meu, deixa aí, se você tiver, precisa de um filho. Ó, tem um aqui, vem cá. só já aproveitando. Essa é a Thaly, a mais velha, de 15. Essa é a primeirona, entendeu? Então, quando eu estava só ela, e ela era muito sossegadinha também, quando eu era pequenininha. Então, isso foi bem tranquilo. Mas, quando a gente vai, depois de três, eu brinco que, agora pode, se alguém quiser, pode deixar o filho aí. Minha cunhada faz o direto. Deixa os filhos aqui, vem pegar de noite, eu nunca consigo. Já é quase uma autogestão, né? Eles, eles já se cuidam ali. É a creche do papai, praticamente. Não, mas assim, vamos falar, tipo, a Thaly, a Thaly ajuda pra caramba, porque ela, ela já, já cuida, a gente tem o Ione, que é o menorzinho, que tem três. Então, ela já cuida dele, porque ela já, já faz, já faz, ela já faz babysitter pra outras pessoas, né? Então, a gente também pede babysitter aqui, né? Já, já tem, uma grande experiência, já tem um estágio, já é avançado de babysitter, né, Thaly? Bom, é sobre, justamente, essa diferença entre ter meninos e meninas que eu queria perguntar pra você, Vitão, existe diferença entre ser pai de menino e pai de menina? Como que é esse, esse, esse samba-enredo? Eu vou te falar que, assim, eu sou muito mais escolado nas meninas, né? porque, enfim, eu tenho quatro meninas e depois veio o menino. Então, eu sou um pouco pai novo nos meninos, mas eu vou te falar, assim, no meu caso, tá? E, assim, eu não queria generalizar, porque eu sei que não acontece, eu sei que às vezes tem menino, mas no meu caso, cara, ele é muito agitado, muito agitado. Então, assim, perto das meninas, eu tenho agitadas e tal, mas é bem diferente, assim, assim, eu sinto uma diferença grande, mas é, pode ser, assim, é da criança, porque, assim, uma coisa também que você percebe quando você tem cinco filhos, e que é muito louca, né? Que todo mundo tem a mesma criação, todo mundo tem o mesmo pai, a mesma mãe, os mesmos valores, cresceu na mesma casa, mas cada um é um universo, cada um é um universo à parte, né? Então, cada um tem sua característica, mas tem suas diferenças, assim, tipo, eu, a gente, assim, uma vez ele estava todo agitado, eu falei, nossa, ele é mais agitado, ela falou, não, ele é menino, mas, assim, eu acho que, assim, com certeza deve ter meninas agitadas, mas aqui, no caso, o Ione foi, ainda bem que ele veio por último, porque senão a gente tinha parado antes. Vitão, eu queria falar com você agora um pouquinho das diferenças geracionais, né? A gente pega uma geração anterior à nossa, por exemplo, a dos nossos avós, meus avós tiveram também cinco, seis filhos de cada lado, tanto dos dois lados. Na época, até perguntei para eles, né? Um tempo atrás, por que vocês tiveram seis filhos, né? Era muito para ajudar, ainda, no trabalho do dia a dia da roça, né? Já era uma questão geracional. Na nossa geração, já partiu para mais ou menos dois, né? Geração lá da década de 80, 90. Eu queria saber de você, Vitão, quais as diferenças da sua infância, sei que eu acho que você deve ter brincado bastante na rua também, a diferença da sua geração para a sua geração dos seus filhos hoje, para você fazer um comparativo, o que você vê de diferença, então, de prós e contras, dos dois lados geracionais. Tá, a galera vai passando aqui, só. Excelente. Mas deixa eu falar, na verdade, o que acontece, esse é o Ione. Eu vejo algumas diferenças, então, por exemplo, para quem não está vendo a gente, quem não está vendo vai estranhar, mas é que a galera apareceu aqui em massa. Apareceu todo mundo, o Vitão ganhou um beijinho, perguntaram se a gente tinha caído, o menorzinho foi para o colo. Agora, agora eu posso falar com mais vontade agora, depois do beijinho, aí já deu uma nossa... Eu sinto uma diferença, sim, da questão de poder ir para a rua. Eles não vão para a rua hoje, eu acho que, assim, eu andava muito de bicicleta na rua, carrinho de rolemã, e a gente mora no prédio, e, assim, é difícil eles saírem para a rua mesmo, né? A minha filha mais velha, que tem 15, ela começou, vai andar sozinha com uns 12, 13 anos, mas eu vou te falar que eu fico com o coração na boca cada vez que ela sai sozinha, entendeu? É uma coisa que é muito difícil para a gente, eu acho que isso mudou muito aqui, falando de São Paulo, né? Então, eu acho que essa questão de infância tem uma diferença muito grande. A gente até fez um movimento, né? De ter uma casa no interior, para eles poderem ter mais contato com a natureza, sabe? Coisas assim, putz, brincar na grama, ver bicho, essas coisas, porque, senão, eles não tinham contato nenhum com isso. A outra coisa é o celular, celular, iPad, assim, eu sempre fui um cara que gostei muito de games, então eu tive o telejogo, não sei se vocês vão lembrar do telejogo, foi antes do Atari, depois eu tive o Atari. Alguém pegou aqui o telejogo? Eu peguei o Atari, eu peguei o Atari. Telejogo era aquele que, eram vários jogos, todos com a mesma... É, a mesma dinâmica. A mesma dinâmica. A minha mãe falava que estragava a televisão. Isso, é, não podia usar muito, senão eles tivessem o telejogo. Mas o tracinho era maior, virava tênis, era menor, virava futebol, então é a mesma coisa. Mas, pô, é demais. O Atari, eu sempre gostei de videogame, mas ele fazia, sei lá, parte do meu dia, 20%, o resto eu ia brincar, eu ia criar coisa, eu ia desenhar, sempre, desde pequeno, gostei de desenhar. E eu sinto que é uma coisa que, se você deixar, as crianças ficam o dia inteiro, no celular, aquilo prende de uma maneira muito forte. Por mais que eu trabalhe com digital, então acho que tem esses lados muito benéficos, sabe? Porque, por outro lado, eles têm acesso a uma informação que eu não tinha antes, então eles conseguem aprender coisas. sei lá, às vezes minha filha mais velha está com dúvida de matemática, e eu sempre fui horrível de matemática, eu tento ajudar. Às vezes eu não consigo, eu coloco no YouTube, num programa legal, de um professor legal, que fala de uma maneira que ela fala, pô, isso foi melhor do que na escola, entendeu? Então, assim, eu acredito muito nessa questão da internet, do digital, como uma coisa de ajuda, né? De abrir aí os horizontes para eles. mas no dia a dia você tem que forçar, né? Essa questão de eles trabalharem outras coisas manuais, brincar com outras coisas, desenhar e tal. Eu tenho uma coisa, que até é uma particularidade nossa, que eu, por ser judeu, eu tenho o sábado, que é o shabat, que a gente não faz nada. E aí eles desplugam, desconectam, a gente desconecta aqui em casa de tudo. E eu vou te falar, cara, é sensacional isso, porque, putz, eles vão brincar, vai brincar de boneca, vai brincar de, putz, jogo, sabe? Jogo de tabuleiro, jogo de tabuleiro que, putz, eu jogava muito, e eu vejo que hoje, às vezes, não rola, eu acho que tem essa questão, sabe? De tocar nas coisas, de mexer, que eu gosto bastante. Então, esse eu acho que é uma outra coisa. E, por último, eu acho que é a relação com os pais, né? Por mais que eu sempre tive uma relação muito, muito aberta com meu pai, com meus pais, né? e muito direta, eu não sei, cara, eu sinto que hoje em dia os pais estão ainda mais próximos dos filhos, né? Então, a gente conversa das mesmas coisas, gosta, tipo, eu adoro Star Wars, não sei por que elas viraram fãs de Star Wars, não sei por que, é uma coisa, um acaso, né? Que eu adoro, e elas viraram fãs também de carteirinha, a Marvel, elas já viram todos, e a gente vê junto. Então, eu acho que tem essa coisa, assim, enfim, pelo menos no meu estilo de ser, mas, é, que a gente acaba tendo essa, essa sinergia, essa proximidade. Óbvio que eu acho que você tem que ter também uma, uma, uma diferenciação entre ser amigo e ser pai, porque às vezes, assim, você falar que você é amigo do seu filho, você também começa a tirar, também, essa, essa sua autoridade, que às vezes é importante. Mas eu acho que essa relação próxima é uma coisa que também mudou muito nessa nova geração. Vitor, você e o Fábio comentaram sobre as gerações passadas nessa resposta anterior. Eu queria falar com você agora a respeito do hoje, né? Hoje em dia, você fala muito na nova configuração familiar, onde o homem também divide mais as tarefas da casa e cuida mais dos filhos. Eu queria saber sua opinião em relação a isso, em contraste com a geração anterior. O que você acha disso? Sim, não, eu, enfim, sou super a favor disso. Eu acho que é um avanço, né? E um avanço em todos os sentidos, né? Porque eu acho que a gente dividir as tarefas e fazer parte disso também tem um lado recompensador gigante, né? Porque, sei lá, você ver esses filmes ou seriados antigos onde o marido chega em casa, pega o jornal e cruza as pernas e, às vezes, nem dá oi para os filhos, né? Ou vai dar só um oi e tchau. Eu acho que é uma coisa que é irreal, né? Para os nossos tempos, né? E aqui em casa, assim, a gente a gente tem aí uma dinâmica muito bacana nesse sentido, sabe? De divisão de tarefas, de estar junto, até como exemplo, né? Para os filhos, né? Eu acho que isso é muito bacana. Então, assim, cara, é... Putz, vou dar banho, vamos trocar. Eu acho que isso cria esse vínculo que eu falei antes tão mais forte, né? E eu acho que é tão recompensador, né? Que eu acho que quem não faz isso acaba perdendo aí uma parte importantíssima aí da vida dos filhos, da vida da família. Então, agora eu queria perguntar para você, com cinco filhos tem muita história para contar, né? E cada um já tem uma história diferente, já veio numa época diferente, você comentou, inclusive, da picape que virou SUV, do hotel que já está até... o pessoal está passando temporada já na casa da tia porque não cabe mais no quarto do hotel. Eu queria saber de você qual que é a história mais engraçada que você pode dividir com a gente de ser pai de cinco filhos. Cara, tem... tem muita... muita história. É... A mais engraçada é difícil, mas, assim, por exemplo, uma coisa que acontece sempre, né? Quando eu falo cinco filhos, aí a pessoa pergunta mas são todos seus? Essa é a primeira pergunta, né? E a segunda pergunta é da mesma mulher? E eu falo sim! O cara quase cai para trás, né? As pessoas. Então, isso sempre acontece. A outra é, putz, onde a gente estiver andando, está todo mundo olhando para a gente, né? Então, sabe, você está no aeroporto, vai andando, principalmente com as malas, vai todo mundo olhando junto. E aí tem as histórias de cada um, né? Então, tem histórias engraçadíssimas de cada um. Tipo, a minha filha Esther, ela é a artista da casa, né? Então, ela adora cantar, adora desenhar, ela é toda performática, né? E é muito engraçada, porque é totalmente oposto da mais velha, você vê como aquilo que eu falei de cada um é um universo. E ela é bocuda, né? Então, ela fala o que vem na cabeça e tal. Quando ela era menor, a gente pegava, estava em algum lugar, quando a gente via que ela estava olhando muito para algum lugar, a gente falava, putz, lá vem, né? Então, uma vez, a gente estava no carro e a gente estava viajando e estava junto a Babá na época, né? E aí ela fala, pergunta para a Babá e fala assim, você já tem, você não vai ter filho? Aí a gente já, putz, lá vem, né? Vai começar. Aí ela fala assim, não, ainda não e tal. Aí ela fala, mas por quê? Ah, primeiro eu quero achar alguém, aí eu vou casar, depois eu vou ter filho e tal, preciso primeiro achar alguém. Aí ela vira e fala para ela assim, não, mas não precisa. Pode ser para o papai, ele deixa. A gente não sabe onde enfiar a cara, sabe? Então, essa coisa tão espontânea das crianças é sensacional. assim, às vezes te deixa super envergonhado, mas às vezes é sensacional, né? Então, tem várias histórias como essa. Putz, a gente com 10, 11 malas, uma vez eu perdi o voo que a gente tinha de conexão. E aí, putz, imagina, a gente estava em conexão em Nova York e perdemos o voo. E eu tinha, acho que 12 malas. imagina eu tendo que tirar essas 12 malas, aí, meia-noite, arranjar um hotel, colocar a galera no hotel, a gente ficou levando mala no ombro, realmente foi, assim, tragicômico. Hoje a gente dá risada. Na época foi foi de chorar. Então, que engraçado. A gente morreu de rir aqui de tudo que você contou. Como você é um PHD nesse assunto, a gente quer saber algumas dicas que você poderia dar para alguns pais que queiram estar mais presentes com os filhos. Porque, assim, é uma desculpa geral. Putz, eu não consigo ficar tão presente com os meus filhos, né? Às vezes tendo um ou dois filhos. Mas quais dicas que você poderia trazer aqui para a gente, para quem está vendo, assistindo a gente, ouvindo a gente aqui no Insidercast Paternidade? São dicas que você usa para você. Como que você consegue controlar seu tempo, seu trabalho? Como que você consegue ter essa qualidade? Você já falou do seu sábado, que é religioso, sábado de desconexão. Queria que você contasse um pouco mais essas dicas para a gente. Olha, enfim, vou humildemente aqui falar, né? Porque eu aprendo todo dia. Mas uma coisa que eu aprendi é que todo mundo pergunta, putz, cinco filhos, né? Primeiro, assim, tem aquelas dúvidas nossas, né? Será que eu vou conseguir amar cinco filhos igual? E impressionante, né? Você ama igual, né? Tipo, é impressionante que o amor se multiplica, né? Vai multiplicando, multiplicando. E você ama os cinco iguais, assim, impressionante. Mas eu acho que você também não pode ficar mal e se cobrar porque ninguém é perfeito, tá? Então, acho que essa é uma primeira coisa que eu, enfim, não vou falar que eu aprendi, mas eu já estou totalmente bem com isso, mas é um exercício que você tem que fazer. Você não vai conseguir dar atenção, mesmo que você tiver dois, um, eu acho que o que é importante é você saber entender o perfil de cada um e respeitar esse perfil e você poder entender o que cada um quer e estar junto dele nesses momentos, tá? E você aproveitar os momentos que você tem com mais intensidade, né? porque, assim, é difícil, eu tenho uma rotina corrida, então eu não consigo estar toda hora com eles, mas quando eu estou, eu acho que a questão é você estar full, sabe? Estar 100% de você. Então, acho que essa seria, acho que talvez a minha maior mensagem, né? Para você, quando está com seu filho, estar 100%. e principalmente isso, acho que entender a necessidade de cada um, eu acho que tentar trabalhar, tem um que vai precisar mais no momento, outro vai precisar mais no outro, né? Então a gente acaba fazendo essa logística aqui dentro, né? A gente brincou de microgivenciamento, mas é isso, tem momentos que uma delas está precisando mais e aí eu vou dar uma atenção maior e não é por isso que eu estou dando menos atenção para o outro, né? Eu acho que o outro tem que entender que o irmão está precisando demais porque quando ele vai precisar, eu também vou dar atenção para ele, né? E acho que a dinâmica da casa também vai acontecendo, um vai também aprendendo a dar também um apoio para o outro, acho que isso é importantíssimo, acho que uma das coisas mais legais que eu vejo aqui é essa cumplicidade deles, sabe? Entre eles e como um tem assim uma dedicação pelo outro, briga, briga, briga pra caramba, rolar altos paus, com certeza, é normal, eu acredito que seja normal, mas por outro lado tem assim aquela cumplicidade, sabe? Que você é difícil de se ver em outro lugar e eu acho isso fantástico, assim, acho que isso é uma das coisas que me deixa mais feliz de ver neles essa cumplicidade. Então é isso, eu acho que ninguém é perfeito, você não vai conseguir estar 100% do tempo, mas eu acho que você tem que escolher suas brigas e ter, e colocar, sabe, todo o seu empenho nisso, né? Então, por exemplo, tem algum momento que elas precisam, eu vou dar uma parada, vou dar uma parada, vou dar atenção, depois eu volto para fazer o que eu preciso, eu não posso, por algum motivo que eu não tenho como fazer, vou explicar, vou conversar, vou falar, putz, papai agora não pode, mas a gente pode falar mais tarde, isso acontece bastante, e elas falam, tá bom, e aí depois a gente conversa com calma, né? Então, eu acho que tem esse bom senso, eu diria que é uma questão muito de bom senso, mas assim, não se culpar também, porque a gente sempre quer dar mais do que a gente consegue, isso vai ser sempre porque é inerente a você, como eu falei no começo, você amar uma pessoa mais do que você mesmo, né? Mas, enfim, eu tenho que explicar, às vezes eu explico, por que você está trabalhando tanto? Aí eu falo, por quê? Porque você, a gente precisa, né? Você quer, tem escola, tem inglês, tem não sei o quê, a gente precisa sair de algum lugar, não nasce numa árvore, sabe aquilo que os nossos pais falavam? Você se pega falando de novo, mas eu acho que é interessante, e eu acho que também esse papo aberto é muito importante, né? Você explicar mesmo as coisas, né? E, às vezes, não subestimar, né? Todas as vezes que eu tive um papo mais transparente mesmo, e falar das minhas falhas e das minhas não conquistas ou, enfim, do que eu já passei na vida, desde criança, coisas que aconteceram comigo e que eu achei que eu não fiz certo e tal, foram os papos mais enriquecedores que eu já tive e que eu senti que fizeram a maior diferença para elas, porque, assim, a gente acaba sendo o exemplo, e quando elas veem que o exemplo delas também falha, isso está ok, isso também traz aí um conforto muito maior, né? E também uma conexão, sabe? Uma conexão realmente muito maior de confiança, né? Não é aquele blá de pai, é aquela coisa, pô, estou te falando, isso já aconteceu comigo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso que não foi legal, então, eu tenho uns papos muito transparentes, principalmente com as mais velhas, e, de verdade, são os melhores momentos para mim, assim, tipo, realmente é onde a gente tem, rola aquela conexão e muitas vezes eu consigo ajudar muito mais do que querer passar um sermão, alguma coisa pronta, eu acho que você se mostrar, às vezes, vulnerável e dividir suas fragilidades, até voltando à questão geracional, que eu acho que é uma coisa muito geracional também, mas eu acho que é muito importante. Legal, Vitor, obrigatão por esse papo, infelizmente, a gente está chegando ao final, foi muito rápido, porque foi muito divertido, a gente nem viu o tempo passar, mas assim, você já deu as dicas, eu queria que, antes de finalizar, você pudesse dar um recadinho final para os insiders, e também deixasse suas redes sociais para eles enterem em contato com você. Perfeito, olha, o recado que eu deixo, assim, eu acho que cada um, eu vou falar com quem quer ter filho e tal, eu acho que, só reforçando, realmente, essa questão, eu acho que não se pegue nisso de se cobrar de ser o melhor pai, o melhor pai é você, o jeito que você quer ser, e muitas vezes a gente se exige coisas que nem os nossos filhos estão exigindo, às vezes a gente exige a gente conseguir dar uma viagem para o exterior, a gente se exige dar aquela coisa mais legal do mundo, e, cara, o que eles querem é tempo com você, sua atenção estar junto com você, então, assim, de verdade, eu acho que esse é o foco, é ter momentos verdadeiros, momentos que você seja você mesmo, sabe, tipo, esse é o importante, é isso que eles amam, e com certeza se eles pudessem até desde pequeno colocar, e isso ia ser bem claro, né, então, a outra coisa é aprenda com seus filhos, preste atenção neles, assim, né, o que eu aprendo todo dia com eles é excepcional, assim, é gigantesco, eu acho que como pessoa, tudo que eu cresci, de, tanto de, paciência, de, 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 de ver o exemplo delas em muitas coisas e olhar e falar assim, caramba, eu preciso trabalhar isso aqui em mim, ou ver alguma coisa que elas fizeram, e eu falar, putz, eu não concordo com isso, mas, de onde elas aprenderam? Putz, deve ser de mim, e aí você começa também a se trabalhar, então, acho que isso também é uma, uma riqueza aí, que você pode, ter, para virar uma pessoa melhor também, né, sempre, né, acho que essa é a nossa função aqui no mundo, sempre melhorar, tá, então, acho que esse é o meu recado, vou deixar minhas redes aqui, no, é tudo o Vitor Elman, tá, então, se você me procurar no Facebook, Vitor Elman, Twitter, Vitor Elman, LinkedIn, Vitor Elman, Instagram, Vitor Elman. Poxa, obrigadão, Vitor, por esse papo, é, eu acho, meu, foi sensacional essa sua fala sobre, é, amar alguém além de si mesmo, amar alguém acima de você, e dar o seu máximo, para fazer a vida daquela pessoa melhor, eu não sou pai, mas eu lembro muito bem da, das histórias do meu pai, e, hoje, olhando para trás, eu percebo assim, caramba, como ele se sacrificou, para dar, um pouquinho, uma vida um pouquinho melhor, do que a que ele teve, assim, no papo com a Dilson, ficou muito claro isso também, né, que nós, né, os nossos pais, normalmente queriam que, nós, como os filhos, tivéssemos uma vida muito diferente da que eles tiveram, e eles deixaram padrões e regras, que os pais deles impuseram para eles, que eles acreditavam negativas, no passado, eles não quiseram transferir isso para os filhos, e, meu, é sensacional, é, eu acho que ser pai é amar incondicionalmente outro ser humano, é, e, querer dar o máximo de si, para fazer aquela pessoa feliz, Vitor, muito obrigado, e eu acho que ser pai de cinco é um puta desafio, peraí da palavra, eu acho que você já é um herói só por causa disso, mas, como é bom ver pessoas felizes sendo pais hoje em dia, porque, cara, o mundo precisa de mais gente assim, então, muito obrigado, Vitor, e, Bá, é com você. Obrigada, Cleiton, Vitão, que, que episódio sensacional, cheio de bom humor, cheio de boas histórias, é, eu acho que, tanto paternidade, como maternidade, é, realmente, você ter o coração fora do peito, né, fora do corpo, e no teu caso, você tem cinco, então, tem muita vida aí pulsando ao teu redor, tem muita coisa boa, muita energia boa, energia nova, aquela alegria, aquela vivacidade de ter criança por perto, como você trouxe aqui, né, de aprender com elas, de poder ensinar, poder se entender, né, se enxergar e se renovar, a cada pergunta que vem, a cada história nova, a cada dúvida, você vai começando a rever, a tua vida, o teu mundo, né, eu acho que, é, ser pai, além de, de ensinar, é muito mais aprender, né, também, a gente vai evoluindo como ser humano, eu também ainda não tenho filhos, eu tenho uma filhada de dez anos, mas, nem é tão próxima a mim, não tanto quanto eu gostaria, mas é tão legal ver, e você falou uma coisa que me chamou muita atenção, é, por mais que você, batalhe muito, você trabalhe muito, para dar a condição melhor possível, para o cinco, a viagem para o exterior, é, o videogame, a, enfim, toda a condição material, que eles querem e precisam, existem valores e coisas, que não se compram, dinheiro nenhum compra, amor, tempo, dedicação e carinho, e isso você tem de sobra, nessa tua poupança, nessa tua bolsa de investimentos, está sobrando tudo isso, e é o que mais importa, é, essa conexão, muito clara, muito próxima, muito linda, de amor, que você tem com teus filhos, então, Vitão, obrigada pela honra, de bater esse papo com a gente, Fá, obrigada por estar aqui com a gente, mais um InsiderCast, paternidade, mais um InsiderPaternidade, e a gente se encontra, num próximo episódio, seja do InsiderPaternidade, ou do InsiderCast, ou será de outra casinha, o que será que vem pela frente? Bora lá, Fá, até o próximo episódio. Tem novidade boa por aí, ó, não vamos dar spoiler, obrigado, obrigado Vitão, obrigado Cleiton, olha, eu fiquei aqui, vendo o Vitão falar, ouvindo o Vitão falar, ficou muito claro, que batem cinco corações, fora do peito dele, porque ele fala de amor, dessas crianças, a gente teve a oportunidade, até de ver algumas, você que está ouvindo, por várias vezes ali, as crianças aparecendo, quando ele estava falando, e realmente, vim dar um beijo nele, imagino o quanto muda o dia dele, de trabalho, que às vezes é muito estressante, receber esse carinho, dos próprios filhos, é o coração do Vitão, batendo em cinco corações, essa mensagem que ficou aqui, nesse InsiderCast, e lembrando, alguns trechos que o Vitão falou, que ele aprende muito com os filhos, e me lembro uma música, do Renato Russo, do Legião Urbana, Pais e Filhos, que ele fala que as crianças, os pais são crianças como você, então, a gente tem aquela imagem, do pai turrão, do pai que sabe tudo, mas no final das contas, com os filhos, sendo o pai, e tendo os filhos, a gente está muito aprendendo, está com muita conexão, e isso que é legal, e do Vitão, é em cinco vezes mais, cinco vezes, cinco corações, batendo fora do corpo dele, ficou muito lindo esse episódio, foi uma honra, tá, receber o Vitão aqui, para contar um pouco da história dele, e a gente aprendeu demais, com essas histórias, e demos muitas risadas, bom, Insider, se você ficou até aqui, nesse episódio, no Insidercast, paternidade, curta, esse episódio, compartilha com a galera, siga a gente também, nas redes sociais, a gente está no Insider, arroba, Insidercast, no Instagram, no LinkedIn, manda um e-mail também, para a gente, no contato, arroba, Insidercom.com, fala se você gostou, desse tipo de episódio, a gente está fazendo, episódios com temáticas diferentes, quem sabe, a gente não pode trazer, mais conteúdos aqui, para vocês, que possam mudar, um pouco, a dinâmica, muito obrigado, a gente vai desligando, a nave aqui, dessa nave mãe, chamada Insidercast, e, eu vou me despedindo aqui, e espero vocês, num próximo episódio, e eu, fui!